O homem arrumou uma briga durante uma bebedeira em Itapissuma e acabou levando uma visa. Ele teve de ser socorrido ao Hospital da Restauração, vejam aí. A vítima deu entrada na emergência do Hospital da Restauração às 11 horas da noite. Ronaldo Rodrigues da Silva, de 24 anos, chegou gritando de dor. Ele foi agredido na rua Campo Alegre, em Itapissuma, na região metropolitana do Recife. De acordo com informações colhidas pela polícia, a vítima estava numa bebedeira, próximo à casa dela, e teria provocado muitas confusões. Num determinado momento, Ronaldo teria chamado um homem para brigar e acabou ferido no rosto e nas costas. O agressor não foi localizado. Chegado ao local, havia realmente um elemento evadido-se, vítima fugada, porque estava causando confusões. Nós seguimos até onde ele estava, onde ele foi visto e estava sangrando bastante, muito furioso. Devido a já estar alcoolizado e drogado, ele auto se machucou. E foi conduzido ao HE para tomar os devidos cuidados. O caso está sendo investigado pela polícia civil. Ele foi... já cumpriu pena pelo artigo 157 e está sobre a condicionável. Ronaldo Rodrigues da Silva recebeu alta hoje de manhã no Hospital da Restauração.